Bota o Romelito e dá um pausa daí pra gente... Olha aí ó, essa aí é o Andrômeda, tá bom? Então a gente vai fazer um comparativo. Pra quem não viu, assiste o vídeo só do X-Metal, vou botar um vídeo só especial dele, né? Do Philips eu não vou fazer só um especial porque tem vários vídeos no meu canal, inclusive eu já tô com um, né? Hoje vamos ver o dia que é, hoje é... Não me perdi? Oito? Não. Meu relógio tá tudo lanhado, eu não consigo ver a data. Já se eu for, eu vou trabalhar, às horas eu consigo ver. Mas eu não consigo ver a data. Esse meu relógio aqui já foi... 6 de abril. 6 de abril de 2024, né? O dia que nós estamos aqui na casa do Henrique fazendo os testes. Então, comparativo, o que eu vou mostrar? Como já tem vídeo desses aqui, primeiramente, antes de eu mostrar a sonoridade, do que eu já achei entre eles, Primeiramente, lembrando, aparelho de minicice não se faz mais como se fazia antigamente, infelizmente. Lembrando, outra coisa, nenhum é melhor que o outro, cada um tem a sua proposta, a sua característica e a sua fabricante. Lógico que tem alguns, que nem o Panasonic, que é bastante decepção, que a gente gosta de ter uns graves bons, ele tem uns médio e agudo muito bons, a Panasonic sempre muito bem nos agudos, né? Mas, infelizmente, pressão de graves, a Panasonic deixa muito a desejar, principalmente graves de baixas. Coisa que a Philips sobra e a linha X-Metal Bass tem de dar pra Panasonic tomar inveja, né? Mas, enfim. Aí, qual é o comparativo, né? Lembrando, o Philips, todos os aparelhos têm seus pontos positivos e negativos, né? Lembrando que o 9200, ele seria, assim, digamos, concorrente direto do 9520, 9530 pelo ano. Porém, aqui já é seis caixas. E o 9520, que é seis caixas, usa sub-D12. Então, vocês, tendo o mesmo amplificador, mesma carga magnética, mesma impedância, o que acontece? Com o cone maior, você vai ter mais deslocamento de mar, você vai ter mais pressão sonora, entendeu? Então, pressão sonora, você não tem só em número de RMS. Em número de RMS, o seu ouvido não ouve, só a pressão sonora. Então, daí fica um comparativo. Mas, quem já comparou, tem os detalhes que já falaram. Mas, agora, o que eu vou estar comparando com esse aqui, que é mais justo. É alto-fluent D10, D8, tem o medium range. Então, é um conjunto bem parecido. Porém, a linha ainda é um pouquinho mais antiga, que não tem o Bluetooth, né? E não tem os LEDs das caixas. Mas, em quesito sonoridade, o que a Philips leva de melhor em vantagem ao X-Metal? E o que o X-Metal leva em Philips? Vamos lá. Primeiramente, falando, questão da estética visualmente. Os dois são muito fera, porque eu não gosto de grade. Então, não tendo grade, é muito bacana. Porque a questão dos LEDs, nessa época, não tinha LED ainda. Então, vamos descartar os LEDs, né? Até porque a Philips tem bastante esse problema de queima dos LEDs. Infelizmente, não foi a Philips que fez. Acho que ela deve ter terciarizado, porque a Philips é pioneira, né? Coisa de LED, luzes, é mais renomada, né? As lâmpadas foram da Philips, e faz o erro dos LEDs. É, eu, pra mim, foi uma outra empresa que deve ter fornecido, enfim, que fez isso aí. Nesse aqui foi arrumado, foi trocado todas as plaquinhas. Então, não tem mais problema de dar problema nesse aqui. Esse aqui tu resolveu, né? Esse aqui foi colocado LED de 12 volts mesmo, né? 12 volts. Pra trabalhar aqui, então, aqui, queimar nunca mais, né? Os LEDs queimavam por quê? Porque os LEDs vêm pra 5 ou 6 volts, e a saída dos LEDs, ele manda 12, né? É, na verdade, os LEDs são 3,5. 3,5? 3,5. É um LEDzinho bem comunzinho, né? O LED comum, assim. E a saída, às vezes, libera até 6 volts ali, dos LEDs. Ah, o dobro. O dobro. Então, não tem, né? Ele funciona, mas com o tempo ele vai... Com o tempo vai queimando, né? Beleza. Então, detalhe. A Philips, nessas caixas aqui, ó. Ela pecou em não ter tweeter. Então, assim, ele fica... Como é tweeter de papel, e aqui é um... É tipo tweeter, tipo corneta. O tipo de corneta, ele sempre vai ser mais estridente. O tweeter de papel, ele é um pouco mais fechado. Então, além de ter esse agudo mais fechado, a Philips não tinha tweeter nessas aqui. Então, ficava um som com bastante grave, médios, limpos, mas aquele brilho do agudo faltava. Inclusive, nos meus Philips, lá eu coloquei. Inclusive, aqui o Luiz colocou os tweeters da própria Philips, né? Os tweeters um pouquinho mais fracos, menores que esse. Então, ficou um som mais equilibrado, né? Ficou mais harmonioso, grave, médio e agudo, né? E aqui já não. Aqui ele já vem, o ponto positivo, ele já vem com o tweeter, e ainda são tweeter tipo corneta. É um pouco mais forte, mais estridente. Questão de fidelidade, cada um tem um gosto. Eu acho que esse tweeter tem mais fidelidade. Porém, ali você também tem um tweeter mais estridente, cristalino, mais assim, aqui mais... Mas aí é questão de gosto. Claro que cada aparelho sempre vai ter um time diferente. Não importa mesmo a marca, tipo de alto-falante, tipo de amplificador, projeto, sempre vai mudar. Mas vamos fazer um comparativo aqui. Vamos botar aqui, tocar, lembrando que não dá pra botar volumes máximos, porque a câmera satura, né? Mas apesar que a gente já fez um testezinho, né? Olha... Qual que foi a tua opinião? O Philips levou. Philips levou, né? O LG não fica pra trás, mas... Philips é Philips. Não adianta. Philips, os graves macios e subgraves levou, né? Levou. Creio que numa área externa, pelo LG ter um grave um pouco mais dinâmico, não ser tão macio, creio que na área externa o LG vai ganhar do Philips. Vai levar melhor. Vai levar melhor. Então, porque são muito próximos, né? Philips é feito pra subgrave, né? É, feito pra subgrave. Até porque a caixa aqui, ó, ela é sintonizada, eu fiz o teste em 40 Hz, cara. Então, é frequência de subgrave. Creio que aqui também deve estar em torno de 45 Hz, né? São pra bem baixo. Mas vamos fazer só um comparativo de sonoridade aqui. E potência, como eu já falei, é restrita e como a gente já falou. A área fechada aqui o Philips ganha. Creio que na área externa ali vai ganhar. Mas são bem próximos, né? Bota tocar o LG lá primeiramente. Vou botar no Loadingness. Bota no Loadingness, que é onde soltou mais o subgrave e deu o grave mais macio. No Bass Blast, a gente já mostrou que o Bass Blast deixa mais seco o grave, né? Um pouco mais forte, mas mais seco. A gente quer ver o timbre deles, né? Aqui bota no Max Sound aí, né? Max. Ó. Só que tá no mínimo. Tá o LG tocando, ó. Agora vamos fazer assim, ó. Então a gente combinou aqui. Ele vai levantar o volume lá até mais ou menos o 20. E depois ele baixa o volume e ergue aqui. Só pra gente ver a diferença de sonoridade e pressão dos graves aqui no local fechado. Começa pelo LG. Aí pode botar o Philips agora. Vai deixar o LG tocando. Pegue um pouquinho mais o LG. Aí, ó. Estás escuchando temas exclusivos de Juan Manuel Hijo. Bota o Philips. Bota o LG. Bota o Philips. Tá bom. Vou abaixar aí. Só. Baixa de um. O que que deu pra perceber aí? Até eu fiquei em dúvida agora. Pois é. Também ficou um pouco em dúvida. Ficou um pouco em dúvida. O Philips eu senti um pouquinho desse ser mais a frequência. É. O Philips é assim mais e mais macio. Mais macio. Mas o LG... Ai, cara. É complicado. Na realidade os dois são bons. São bons. São bons. São bons. Os dois são top. Assim dizer... Que quem é melhor que quem eu acho que não. Muda um pouquinho o timbre. Eu creio que no local interno fechado aqui o Philips ganha um pouquinho. e no local um pouquinho maior o LG vai ganhar. Médio, agudo, parecidos, né? E se botar volume máximo acho que o LG aguenta um pouquinho mais porque ele tem o sistema do limiter, né? E o Philips não tem. Se botar todo o volume o Philips vai tocar mais. Só que daí tem que cuidar. O Philips ele não tem limitador de potência. Aí você tem que limitar no ouvido. Olha o meu gimbal dando uma caducadinha. Tá normal, né? Normal, normal. Mas tirando aqui vamos dizer que empataram. Um pouquinho grave mais macio e subgrave, né? Médio, agudo aqui mais limpo. Ali também é bom. Um pouquinho diferente. São bom, vamos bota aí nessa aí. Bota o Philips. Bota aí nessa aí. Daí vai lá o mesmo esquema. Vamos ver, ó. Bota no mínimo lá. Aí, ó. Vamos ver o Philips, ó. Bota o LG. Olha o LG. Olha aqui um pouquinho mais no LG. Ah, deu no refrão? Nem na hora. Nem na hora. Não é quando entrar os graves do LG. LG. Lestos. 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 Basta o Philips Basta o Philips um pouco mais grave que o LG o LG, esse D8 aqui ele não pula muito, e o do Philips, ele bota mais grave, então assim além de ter os D10, os dois D8 do Philips estão ajudando mais nos graves coisa que ali não está ajudando tanto quem sabe se mudar a equalização, mas se botar o Bass Blast, ele vai deixar mais seco, né, então vai fazer o corte lá no sub, então vai ficar para a área externa melhor né, então acho que o Philips ganha porque esses aqui ajudam o grave, e mesmo é interessante como o Philips consegue dar um médio limpo, sem bolar o médio, com esse alto-falante descendo tantos graves, ele dá um médio limpo, igual aqueles médios do alto-falante cone seco, ou mid-ranger é um médio limpo, nítido sem bolar com os graves, e classe B exatamente, e classe B a voz não fica trêmula, ele consegue dar um sub-grave até insano bem forte mesmo e não tem, claro, vai distorcer esse botar em volume máximo, equalização forte, mas o som assim para um alto-falante completamente emborrachado dá um médio limpo desse aí, né é, muito bom é interessante, como consegue extrair um médio tão limpo desses aqui, os outros já tem um médio limpo tem um projeto bom, ele não demanda tanto grave aqui, para deixar mais focado nos médios, e o sub-trabalha bem aqui também, né, então acho que só nessas particularidades de diferença, mas os dois muito top, qualquer um está bem servido, a qual que é melhor? Tem essas características um pouquinho diferentes, né no conjunto da obra tem um tiquito melhor ali, um tiquito aqui, mas são coisas insignificantes, os dois são top das galáxias ao quadrado, coisa que infelizmente não se tem nada aos pés disso hoje até se pegar qualquer um desses dois aqui e comparar com esse monstrão aqui, ó esse aqui fica aquele grave seco, grande desajeitado para carregar, e aqui é fácil tu pode montar o layout em várias posições, né, então agora vamos fazer o próximo vídeo aqui com os shakes, né, e depois para finalizar, vamos botar esse grandão aqui, numa área fechada contra aquele pequenininho, e vocês vão se surpreender com o pequeno grande monstro lembrando mais uma vez aí com a LHL Pro Sound, para você que tem interesse em adquirir seu kit de som profissional, né, para sua festa, seu evento, pequenas festas, até de uso residencial como eu uso, tem desde o pequeno VL 1200, até os mais top tem a linha SPL+, então é só, você pode montar seu kit, quantas caixas você quiser quer montar o sistema todo ativo ativo e passivo, quer estéreo, né é só entrar em contato e me chamar aí tá sempre na descrição meu Facebook e os links para o desconto, o meu link você além dos valores que tá no site da NHL, tem mais o meu desconto afiliado, para isso me chama aí entre em contato que eu gero link de afiliado com a NHL, para você obter mais o seu desconto valeu pessoal, top das galáxias, né